Bom dia, gatonas e gatos. Olha, para complementar outro vídeo que eu espero que esteja gravando. Não sei. Vou tentar ver aqui. Esse jardim aqui eu amei, sabe? Vocês sabem que eu adoro verde, adoro planta. Na minha casa é no banheiro, nos quartos, na varanda, nos corredores. Tudo tem plantas. E é porque eu já dei 27 jarros, porque estavam reclamando da quantidade de plantas, dizendo que estava dando formiga. Mas é isso. Eu estou só dando mais uma registradazinha. Deixa o pessoal passar, que eu ia gravar agora, mas estão passando. Não sei nem se estão gravando, mas vamos lá. Aqui de novo. E beijos. Bom dia. Bom dia. E então, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mostrando um pouquinho do meu passeio aqui no Rio Grande do Norte. Vocês estão vendo aqui, vim tomar meu café, já tomei o café, já fiz umas fotos. Aí estou ali com a minha mãe, minha irmã e a cuidadora, passeando, olhando, porque ela não quer trabalho. Eu não tomo banho de piscina, não sei o que foi, eu sou da minha casa ou do canto meu. Mas assim, de hotel, realmente, eu não sou adepta, não. Eu sou meio a cri-cri. Aqui é uma parte também de gente fazer refeições. O hotel, ele é grande. É aqui em Ponta Negra. Mas é do outro lado que você vai conhecer mais coisas. Só que eu não gosto de passear muito, porque tem muita gente fazendo fotos, tem paparazzi, tem um time de futebol, que inclusive ganharam ontem, foram campeões. E aí, ninguém gosta de ser filmado, não é verdade? E eu não estou achando que isso eu estou gravando, não.